É um casal que realmente tira o chapéu E por serem tão especiais Façamos agora uma calorosa recepção Para Isabelle e Diego E a Longtime vai ter a honra de tocar a primeira música que eles vão dançar Tão mais como o namorado dos tringões, dos corpos E pela primeira vez com o ar e do pé Longtime, puxa! O meu abraceiro, o meu abraceiro, o meu abraceiro Agora não tem medo, pois o meu estudo Foi o meu abraceiro, o meu abraceiro Foi o meu abraceiro, o meu abraceiro Eu vejo o seu arrofoso, e não tem que ter sorte E já é, meu abraceiro, pra baixo, aqueijo O meu abraceiro, o meu abraceiro, o meu abraceiro O meu abraceiro, o meu abraceiro, o meu abraceiro O meu abraceiro, o meu abraceiro, o meu abraceiro E o sol se foi, mas o amigo do beijo É um beijo que eu já era cedo E o sol se foi, mas o amigo do beijo Só quero ver se você for E o sol se foi, mas o amigo do beijo Que lindo! A gente já finalizou o ênfase! Vamos sentar o amor! Deixa eu cantar! Deixa eu cantar! Deixa eu cantar! Eu vou saber que eu posso falar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e não vem Que eu conduzi as contas horas pra te ver Eu não consigo, eu não consigo te acercer Trabalho nunca é muito tempo sem você Sem seu olhar Essa história estranha não vem passar do ano Sem falta de ver, eu sei Tanto bom amor perfeito, meu Deus Sem você não sei viver Então vem, que há quantos dias, quantas horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você Os mundos vão passando, é pra mim de mim Não tem hora pra chegar Até quando te queremos que o meu coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você E aí E aí E aí E aí Você me lembra ao delízo do seu coração Muitas vê- Stella Sив Sejam conosceis a próxima no meu corpo sente Muitas vejas são a Argentina Ah-ha-ha! Vem pra cá Deus Hardo Vem pra cá, meu Deus é dano Hã, 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 vem pra cá Deixa o marcando uma festa na Avenida Todos cantando serizes de me convidar Eu não me vi no chão agora Nós não souberam casar só nos dois namorados Vamos sair que nós vai andar Eu vou matar uma coisa, eu venho nesse novo Eu tô vendo a vida só Eu tô vendo a vida só que não tem que não vou Vem pra cá, Deus já não vou Vem pra cá, Deus já não vou Vem, Nerva! Vem, Nerva! Vem, Nerva! Ah, meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim, sabe o mundo já arrumando a terra Meu planeta, todos os dinheiros, nós somos água e glória Ah, meu amor, olha só, hoje o céu e a terra é assim Já dá a luz de você Ela, minha pequena Eva Ela, o nosso amor da noite faz toda a vida Ela, além do incendio eu vou voar E eu só vou sozinho com você Como você me planteou Ela, minha graça, deixa o suficiente da água Me cobre, você pode me virar